eu não filmo muita musculação porque eu vou na academia e não quero ficar filmando eu fazendo musculação mas já filmei uma ou duas vezes com a academia vazia mas às vezes faço exercício com o peso aqui na minha garagem também que tem certos pesos mas procuro fazer a parte aeróbica ou da luta às vezes eu bato uma hora direto de saco ou às vezes faço intervalo de treino intervalos, tipo bato 30 segundos, descanso 30 e forte e rápido então eu vou mudando os treinos às vezes faço um treino longo eu faço remador, às vezes faço uma hora de remador às vezes faço meia hora eu vou intercalando isso às vezes faço só um sprint velocidade no remador tipo tiro de 30 segundos vou de 30 segundos devagar é a mesma coisa que eu faço no saco às vezes eu faço no remador faço bicicleta também, aquela bicicleta spin bike, aquela bicicleta de velocidade às vezes eu não posso correr mais eu não corro, eu corri por muitos anos na minha vida hoje em dia correr pra mim é muito é muito sacrifício pro meu joelho eu fiquei muitos anos sem ligamento eu lutei Ultimate 7 sem ligamento cruzado depois fiquei anos e aquilo me trouxe muito artrite depois que eu operei o médico falou tem muita artrose no joelho então eu evito correr procuro chutar usar o meu joelho o joelho pra a perna pra chutar e fazer o cardio usando o da luta o movimento da luta e tudo quando eu tenho um parceiro eu faço luta agarrada mas é isso eu montei todos os dias eu procuro fazer quase eu descanso uma vez na semana só e a musculação que eu acho que é importante que você ajuda a segurar as suas articulações eu procuro fazer eu faço muita perna também como escada subir ladeira agachamento leg press porque a perna que vai carregar teu corpo tem que ter com a perna forte já foi até comprovado que os caras que malha a perna tem uma perna forte não vai ter na velhice ter demência escapa da demência então eu procuro estar sempre exercitando aprendendo olhando vendo coisas interessantes exercícios novos quer dizer sempre aprendendo mas é isso acho que tem que malhar tem que fazer exercício na maioria da minha idade eu não vou parar eu posso estar como eu já falei isso 70, 80 anos eu vou estar fazendo malhando lógico que o corpo vai mudando tudo vai mudando você vai perdendo massa muscular você vai mais tem que ter a cabeça boa tem que estar continuando porque se parar você desce a ladeira não pode parar tem que estar insistindo ali com a rotina que o mais importante é a cabeça eu estando bem comigo eu vou estar bem com todo mundo eu já reparei que eu para estar bem comigo eu tenho que estar exercitando não luto mais não entro mais no ringue mas eu tenho que estar sempre exercitando eu estou exercitando eu estou bem comigo estou feliz comigo estou feliz com a mulher estou feliz com as filhas estou feliz com os amigos estou bem com todo mundo é por aí bacana mestre o Felipe Vilas quer ver uma coisa bem legal eu sou fã do mestre Marco Ruas tem 35 anos e finalmente agora com 35 anos finalmente estou treinando artes marciais hoje estou na capoeira e no jiu-jitsu além da musculação nunca é tarde para começar o Marco Ruas o Ruas vale tudo inspira demais obrigado muito bacana bacana isso aí não tem idade para começar a pessoa começa tarde e vira até um campeão não tem essa o negócio é gostar e estar fazendo fazendo porque gosta isso é importante em duas esportes que eu adoro que é a capoeira e jiu-jitsu é importantíssimo importantíssimo está bem está bem é isso aí parabéns e aí e aí